Hoje você é nosso convidado para passear. Vem com a gente conhecer um lugar incrível. Oi, eu sou a Grazi, ela é a Dani, somos da agradável cozinha. E para a estreia da nossa coluna no Vale, viemos fazer um passeio super legal. Nós viemos a Paraibuna visitar o Mercadão e a fábrica da famosa Bananinha de Paraibuna. E Paraibuna fica aqui pertinho, apenas 33 quilômetros de São José dos Campos. A nossa primeira parada foi no Mercado Municipal. E lógico que já começamos tomando uma garapa com bastante limão. A Dani adora. Fomos apresentadas a seu Silveira. E não é que essa barraquinha da família dele há mais de 100 anos? E fazendo esse pastel de milho que não tem nada igual em lugar nenhum. No Mercado Municipal você também pode comprar linguiças artesanais, cachaças regionais e muito mais. E agora vamos conhecer a fábrica da tão famosa Bananinha de Paraibuna? A fábrica foi fundada em 1975 e funciona até hoje no mesmo local. Ela conta com algumas máquinas para produção, mas a maior parte ainda é artesanal. Eu não sei quanto vocês, mas nós somos curiosas quanto à fabricação de tudo. E lá conhecemos todas as etapas da produção. Desde a chegada das bananas até as bananinhas prontas. E você, conhece Paraibuna? Vou te falar uma coisa, tem lugares incríveis muito perto da gente.